Ei, salve salve produtor, Eduardo Juliato aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu quero trocar uma ideia com você que se sente empacado na hora de terminar suas tracks que você começa uma track, começa a jogar vários timbres, começa a fazer um monte de coisa se sente motivado no início, mas depois essa motivação vai indo embora vai indo embora porque você não sabe mais o que tem que fazer na sua track e aí você percebe que a sua música depois de um tempo, depois de muito trabalho ela está uma verdadeira bagunça, uma coisa não tem nada a ver com a outra uma ideia não tem nada a ver com a outra, ela está sem sentido, ela não tem história ela não está coerente, hoje eu vou te falar de um único fator que ele é simples mas se você aplicar, se você internalizar este único fator que eu vou te falar hoje eu tenho certeza que você vai voltar aqui nos comentários e vai deixar um comentário falando cara, realmente fez total diferença para mim, inclusive eu quero te pedir isso se você aplicar isso na sua vida e tiver um resultado imediato, volta aqui, comenta abaixo desse vídeo aqui para que outras pessoas também vejam e quem sabe elas se motivem e aí a gente cria uma espiral aí de pessoas tendo resultado e uma motivando a outra eu estou falando galera de planejamento, planejamento é algo absolutamente negligenciado pelos produtores de música eletrônica eu não vejo ninguém planejando as suas músicas, a sua carreira, o que vai fazer no dia principalmente quando senta para produzir e o que vai fazer naquele momento pouca gente planeja isso sabe quem eu vejo planejando as vezes? engenheiros de mixagem, esses caras as vezes eles colocam no papel o que eles vão fazer naquele dia, eles fazem anotações eu vejo que eles tem um certo planejamento já nós produtores, como a nossa parada é muito artística é muito de deixar fluir, a gente não planeja muito e é claro que você não deve se limitar mas existe uma certa proporção em que o planejamento vai te ajudar muito eu vou dar um exemplo aqui eu estava recentemente gravando um conteúdo novo para os meus alunos sobre Psytrance e aí durante uma manhã talvez, uma tarde, não lembro qual período que foi eu coloquei simplesmente um loop de kick, um hi-hat, um closed-hat e um snare isso aqui são loops galera, loops, eu não criei nada disso eu peguei loops e coloquei isso aqui não tem nada demais nisso né até minha mãe sabe pegar esse loop e colocar aqui e pronto está feito o loop de bateria e kick, ok está ruim? não está ruim não, está razoável aí eu falei, bom, eu vou gravar uma aula sobre criação de baixo no silent peguei o silentão e coloquei esse baixo aqui maravilha falei, bom, vou ensinar a galera a criar uma aula só sobre sound design de Psytrance depois eu falo como você pode ter acesso a essa aula vamos criar um timbre vamos criar um timbrão aqui no silent peguei o silentão simples quiser dar um print na tela aí do preset já está com uma cara boa, não está esse Psytrance? beleza, vamos criar mais um então vamos criar outro timbrão aqui outro timbre parecido também, de leisão, reverb nada demais, tira o print aí para você copiar maravilha, mais um olha só que maravilha tira o print aí, pode copiar, pode copiar os presets ah, vamos criar mais um fecha o celular mais um só silentão, tudo do zero a gente foi criando, só init preset e aí galera, o que eu fiz? a gente criou aqui vários timbres vários mesmo, foi super divertido porque eu deixei fluir fui criando plucks então o que eu criei? eu criei um pouco de plucks esses stabs elementos curtinhos criei umas synth lines uns negócios mais longos criei uns mais uns effects assim melodia melodia um acorde efec 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 e aqui ah não, isso aqui é o baixo que estava, está em mídia aqui já está em áudio então foi isso que eu criei eu criei isso aqui em um periodinho sei lá, umas 3 horas criando gravando aula tudo daria para fazer até menos Mas como eu estava gravando, editando Foi um período, vamos colocar assim Uma manhã ou uma tarde Eu gravei isso aqui E o que eu criei aqui? Eu criei o baixo, criei a estrutura de bateria Criei umas synth lines Criei uns Plucks Umas melodias Uns effects, uplifter, downlifter Esse tipo de coisa Esses instrumentos todos aqui Basicamente Eles são como se fosse Sabe uma caixa de quebra-cabeça? Depois você pega e vai juntando As peças do quebra-cabeças É como se fosse isso Olha só Depois que eu investi um período Criando esses elementos aqui Eu investi, eu planejei Uma manhã para Me dedicar ao sound design Da minha track Na verdade era um curso que eu estava gravando Olha o que aconteceu Eu peguei esses mesmos canais aqui Os mesmos canais E espalhei Não tem nada de novo aqui Só os elementos que eu acabei de te mostrar Uma track estruturada Já galera Deixei todo mundo aqui E aí eu fui passando para cá Começa só com o kickbase Tá pronto? Claro que não Mas já está estruturado Aí olha só Entra um overhead E um plugzinho Plugzinho Só isso Depois eu vou colocar mais coisas Mas já está estruturado A estrutura da track está pronta O groove se formando Olha a track pronta Eu fiz essa estrutura aqui Acho que em menos de meia hora Me dediquei ao sound design Durante uma manhã Só sound design Só isso Eu não pensei em mais nada Somente um VST Só o silentão Tudo silentão Já estruturei a track Dá para fazer uma track em um dia? Não Mas Só os timbres que eu já tinha criado Eu nem criei os timbres pensando em uma track Dá para fazer automações ainda Está uma track estruturada já Olha o simbrão E aí aqui vai caindo Entra um brake Aí beleza Não está bem construída ainda Mas tem uma estrutura de um brake já aqui Olha o dropzão Psicodélico Os efeitos que a gente foi criando Estruturei a track em 20 minutos galera Por que? Planejamento Foco Olhei para uma única coisa Uma única atividade E foi tendo aquilo durante uma manhã No caso Sound design Então quando a gente olha para a track Com planejamento Com estratégia Você foca Em uma coisa de cada vez Quando você foca Aquilo se expande A sua criatividade É nutrida Porque você está fazendo somente uma coisa Somente um VST Com possibilidades limitadas Somente um VST ali Um atrás do outro Sabe? Você entra em estado de fluxo Quando você entra em estado de fluxo Você começa Já criou um timbre Criou outro Criou outro Criou outro Você está no décimo Está no décimo Quinto Cara Sua mente começa a fluir Você começa a ganhar intimidade com o VST Você começa a ter novas ideias Criar novos timbres E todos esses timbres aqui Foram criados por mim Em um VST Todos a partir do zero São os melhores timbres do mundo? Pode ser que não Mas eles foram todos criados a partir do zero Sabe o que acontece? Todos eles ficam coerentes entre si Os timbres se combinam Todo mundo tocando junto Eles se combinam Mais um break E aqui vai ser um break mais melódico É claro Vou criar uma outra melodia Colocar um pad Algumas coisas nesse break Subindo Aí depois vai entrar um contraste aqui Um kick bem diferente Ó Progizão Começou meio o Psytrance Agora mais progizão Que é a minha cara, né? Não posso deixar muito o Psytrance Claro Vou trabalhar nesse BASE ainda Mas porra A estrutura tá pronta E aí Finalzão aqui Beleza E aí vai caminhando pro final Galera Track pronta Pronta não, né? Claro Isso aqui é 30% de uma track Mas a estrutura dela tá pronta Por quê? Planejamento Planejamento Cara Coloca isso na sua cabeça Quando você se planeja As coisas acontecem de uma forma Muito mais intensa De uma forma que vai te trazer resultados Muito mais intensos Muito mais acima da média Quando você senta e fala assim Bom, agora eu vou fazer só kick e base Eu não vou pensar em outra coisa Eu não vou pensar em tomar água na minha vida Enquanto eu não criar um kick e base decente nessa porra Você vai sentar e vai ficar lá Nem que você fique uma semana sem tomar água Sem cagar Você vai ficar no seu quarto lá Até sair um kick e base do caralho Que você vai falar Não, agora sim Agora sim eu posso tomar água Agora eu vou descansar Relax Beleza Agora é só sound design Sound design Vamos destrinchar nesse negócio aqui Você vai desenvolver tantas habilidades de sound design Criando tudo do zero Criando a sua música inteira É muito melhor você fazer assim Criar vários timbres Deixar salvo ali Pra depois você ir espalhando pela track Do que você ficar criando timbre por timbre Isso é uma coisa que eu descobri recentemente Que melhorou muito o meu workflow Isso aqui melhorou o meu workflow brutalmente Assim, porra Eu estruturo uma track agora Se eu sentar Eu sento uma hora Crio o kick e base Na outra hora eu sento Crio uma bateria foda Depois no outro dia No outro período Eu vou sentar Com a mente fresca E vou só sound design Depois no outro dia Eu vou sentar Só vou estruturar Tudo que eu já criei E aí cara Track tá É só ir preenchendo Só ajustando agora Edição, mixagem Depois eu vou sentar Só a mixagem Então você divide Você tem planejamento Quando você tem planejamento As coisas acontecem E olha só Planejamento É um Somente um Dos sete fatores Que eu falo Num workshop gratuito Que eu gravei Eu vou deixar o link aqui Abaixo desse vídeo Desse workshop Avançado sobre produção De Psytrance Esse workshop Ele fala dos sete fatores Que me fizeram Ganhar Que eu acredito Que me fizeram Ganhar Ser um dos ganhadores Do campeonato de remix Da Zenon Records E eu mostro em detalhes Eu abro a minha track O remix Mostro passo a passo Cada um Destes fatores Como eu acredito Que eles me ajudaram E cara Você precisa assistir Esse workshop Se você é produtor De Psytrance Principalmente Se não Pode assistir também Ele é mais específico Para Psytrance Mas se não Ele vai servir Para você também Beleza? Tamo junto então galera Não deixa de se inscrever No canal Eu espero que você tenha Curtido esse vídeo Deixa um comentário Abaixo desse vídeo Aqui Falando se você Já se planeja Ou se você vai começar A se planejar A partir de agora O que você achou Desse vídeo Deixa um comentário Para a gente ir trocando Uma ideia Qual é a sua experiência De workflow O que funciona mais Para você Eu quero saber também O que funciona mais Para você E se você gostou Dessa minha ideia De se planejar Dividir por tarefas Fazer uma coisa De cada vez Porque assim Eu acredito Que é a melhor estratégia De workflow Que você pode ter Beleza? Tamo junto então E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo